Não sabes, tricara linda, por que chora quando tanta, hoje não me chupa. É porque ele, chora ainda, pela rainha mais santa, das santas de Portugal. Rainha, que mais reinou, nos corações da pobreza, que não faz tosso passo. Milagreira portuguesa, que no seu alto legaço, o negócio transformou. E as lindas roças geradas, por um milagre feio, que a santa rainha fez. Viverão, acarinhadas, com amor, internamente, no coração português. Santa Isabel, se algum dia, deu o nome de eras famosas, vou esquecido afinal. O outro milagre faria, de nunca mais saber roças, no jardim do pobre lugar. O outro milagre faria, de nunca mais saber roças, no jardim do pobre lugar. O outro milagre faria, de nunca mais saber roças, no jardim do pobre lugar.